Olá, eu sou a Ana Lúcia, sou formada em Ciências dos Alimentos pela Exalc Campos de Piracicaba. Aqui na Kemi, sou coordenadora de assuntos regulatórios, trabalho com todo o apoio à equipe técnica de qualidade, de vendas e dando todo o suporte da legislação, o atendimento da legislação, tanto a Anvisa quanto o MAPRA, para os nossos produtos, para atendimento à legislação, não somente o Brasil, mas também a América do Sul e México. O curso de Ciências dos Alimentos me trouxe uma grande formação técnica, um embasamento técnico para poder atuar no mercado de alimentos no Brasil. Legenda Adriana Zanotto